Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos! O melhor preço é na CRGGAMES, link na descrição, espia lá! Fala fiotes! Rapaz do céu, não é que Fortnite ficou do jeito que eu queria, meu? Eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal! Mas antes de qualquer coisa, já vou pidão! Deixa aqui o seu like, caça o botão mesmo, sem medo, sem carinho, dá aquela força pra gente! E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo! Caras, dá uma espiada no canal, veja lá o conteúdo, se você gostar, se inscreva! É um prazer que você esteja aqui também! O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Samuel Oliveira! Faça como ele também, pessoal! O botão Seja Membro tá aqui embaixo! Se você quer ajudar o canal a crescer cada dia a mais, meu, clica lá no botão, ajude com a sua contribuição e ganhe benefícios no canal, beleza? Pessoal, a empresa Epic Games, responsável aí por Fortnite, acaba de lançar pra consoles esse game que, meu, na moral, me ganhou pelos vídeos de gameplay que eu vi e pelas imagens também! Doubtless, ou Destemido, se você preferir, é o novo jogo da empresa, né? E me parece ter sido feito aí aos modos gráficos de Fortnite! Eu, particularmente, galera, nada contra, tá? Mas eu não consegui, né? Jogar Fortnite! Mas, tipo, eu admiro demais! Eu amo de paixão os gráficos, né? O estilo que eles usam aí, cartunizado! Esses dias mesmo, né? Postaram aí uma nova DLC, uma nova skin do John Wick e, cara, meu, que incrível! Eu amo e por várias vezes tentei jogar, mas não é o tipo de jogo que eu gosto, cara! Não teve jeito, não rolou! Porém, esse aqui já é mais uma pegada que eu curto, velho! Que é caçar monstros, velho! Em resumo, né, esse jogo, pelo que parece, é um Monster Hunter cartunizado online Onde você, né, e seus amigos aí de diversas plataformas diferentes Vão conseguir jogar juntos e detonar os monstros que aparecem, meu Matando eles, igual o Monster Hunter, você consegue pegar as peças e criar novas armaduras, né? Bom, esse game hoje, ele tá disponível pra todas as plataformas, né? E você, que tem Xbox One, pode jogar comigo no Playstation Que posso jogar com um colega que tá jogando no PC E muito em breve, já foi anunciado que o jogo também vai estar disponível pra mobile E, o melhor, o que você jogar em uma plataforma na sua conta Vai ficar salvo pra qualquer outra plataforma que você jogar Galera, é incrível, e eu tô muito ansioso pra jogar isso pela primeira vez aqui com vocês Tá todo mundo falando disso aqui na internet, pelo que eu tenho visto, né? Foi por isso que me chamou a atenção E logo que eu vi, assim, o primeiro gameplay, eu me apaixonei pelo que vi E quero testar junto com vocês, tá ok? O game é gratuito, tá? Então baixem lá pra gente fazer uma live depois jogando todo mundo junto, beleza? Vamos que vamos! The Shattered Isles A sky full of adventure and glory For the bold few who rise to the challenge Some say the behemoths rule these islands But we're going to prove them wrong We are slayers And slayers live for the hunt Cara, que da hora Que cenário também, né? Beleza, a parte de customização, né? Então vamos lá Dar uma olhada e ver qual é que é, como que funciona Tá lindo Tá lindo Não, cara Vamos Masculino, né, mano? Tira esse cabelo aí, bicho Bom, cabeça é essa daqui Beleza Mas cabelo Cara, tem muita coisa pra alterar, galera É possível alterar muita coisa Cara, o cabelo Onde eu mudo o cabelo? Ó, aqui tudo bem Beleza Mas quando eu coloco um macho aqui Tem que mudar isso aí, né, mano? Aqui Cabelo Beleza, beleza Vamos ver Vamos ver Colocar isso aqui, né? Ó, legal Ó Da hora, velho Da hora Cara, se eu for na barba Ok Ok, eu acho que isso aqui fica mais legal, né? Ó Bonitão Bom, vou deixar pronto, galera Depois Ah lá, ó Você será capaz de alterar sua aparência a qualquer momento Beleza Vou ficar perdendo muito tempo aqui, não Bom, vou deixar obrigado Bom, vamos lá Vamos ver Vamos ver Boa noite. 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 Tá. Pra cá, nada. Galera, na real. Adorei, velho. Adorei. Opa. Beleza. Vem. Cara, é um hack slash, velho. Que da hora, mano. Meu Deus, que da hora, que da hora, que da hora. Algo me diz... Ih, olha lá. Algo me diz que eu vou ficar muito viciado. Olha aí as roladinhas, olha as roladinhas. Vem pra cá. Uou! Mira nele. Olha aí. Ai, caramba. Não, Calil. Será que eu não tenho como marcar ele? Eu acho que eu não tenho como marcar ele, né? Ah, legal. Beleza. Mas não é isso que eu preciso agora. Será que é igual ao Monster Hunter, onde eu não consigo ver a vida, né? Do bicho. Não, vamos deixar isso aqui mais rádio, né, Calil? Ai, caramba. Ó, vai. Caraca, sai daqui. Golpe especial. Mano, eu tô vacilando, cara. Tô deixando ele me acertar muito. Ah, tem estamina, galera. Cês tão vendo ali? Ó, mas ele tá bem machucadão já, ó. Cara, será que não tem um lugar onde eu marco ele? Tá ligado? Quando você marca o inimigo pra não precisar ficar virando a câmera. Toma. Caraca, arranquei a cauda. Ah, bichão. Vem. Cara, isso é muito louco. Ah, eu tenho golpes fracos e golpes fortes. Ah. Interessante. Olha, ele tá perdendo pedaços, né? Toma. Yeah. Matamos? Não, não matamos. Cara, que delícia, velho. Matamos. Yeah. Cara, que delícia. Finalmente, cara. Finalmente. Um jogo com esse tipo de gráfico cartonizado do jeito que eu gosto, cara. E olha aí. Na temática que eu gosto. Incrível. Muito bom. Ah. Ah, calei o fodão Downless Que massa, cara Que massa E aí, galera, o que vocês acharam? Legal, né? Bacana, galera, aproveita, meu É um jogo gratuito, free to play Pra todo mundo baixar E jogar, velho E vamos fazer live jogando com vocês Com certeza Com certeza, então já baixem lá Já vão treinando aí Afiando as espadas pra gente fazer Uma live bem divertida Não importa a plataforma que você tenha, beleza? É, dá umas travadinhas assim Mais ou menos, vocês viram ali? Online, né? Ah, smell that fresh Ramsgate air, eh? Mas não se passei muito tempo em gostar A cat precisa de todos os seladores Para voltar para a luta Assim que eles estão E você tem provado Que você está chegando Para a luta Todos os que estão procurando Para ela se coordenar A resposta para essa Perdição do tremendo E isso não deixe A qualquer um de nós A lota de desigualdade Ela já está indo para a plaza Então conhecê-la aí Assim que você pode Lá você vai, então E guarda-lá-lá-lá-lá-lá-lá Legal, galera, legal Aqui, pelo jeito, né? É o hub do jogo Olha só A área de interação Com os outros players Beleza E vamos lá Bom te ver, novato Agradeço o resgate E vou falar francamente Você está pronto Para caçar sozinho Esse navio é seu Olha só Considere um agradecimento Proteção para a minha vida E eu preciso ficar aqui Para coordenar o treinamento De todos esses novos recrutas De qualquer forma Ok Dia da formatura Se você está pronto Para deixar Essa espada de treinamento De lado Eu tenho algo para você Um conjunto completo De armas de recruta De Hansgate Forjados com o aço Ostiano Você precisará delas Para começar a caçar Behemoths Menores na fronteira Protegida Você pode equipar a arma Que quiser No seu arsenal Você também precisa de proteção melhor Eu disse A moera da forja Hex Para esperar por você Está na hora De você aprender Como jogar o poder Dos behemoths Contra eles mesmo Estique suas pernas Um pouco então E volte a enfrentar Os behemoths Nos falaremos De novo em breve Ok Fale com o Cat Sobre as novas armas Que ela tem Ok Beleza Cara Já estou até vendo Mano Nossa Vou curtir demais Esse jogo Se torne um Mestre Slayer O sistema de maestria Está repleto De objetivos Slayer Para que você Complete A primórdia Tá ok I'll be seeing you Have you been training? Let's talk hunt pass Greetings If you have some time Beleza Subimos de nível Olha aí Os trajes Manos Ah não Isso aqui é pra compra Deixa pra lá É Tudo isso aqui Pelo jeito É pra compra Galera E agora Bom Vamos dar uma olhada Vamos coletar Tudo Esses passes Aqui Todos esses passes E vamos ver O que mais A gente consegue Ó Armas de fogo Legal Mas não é minha cara Eu gosto mais De armas brancas Galera Que legal Vocês vão me ouvir Falar muito Nesse vídeo Isso cara Que legal Eu tô curtindo Na real Essa aqui é a forja Legal Show Ó Ó Já temos Algumas Melhorias Se quisermos Criar Né Mas Não Por hora Tá de boa E Ignacher Deve ser o monstro Que a gente matou Não é E a gente pode Usar as coisas Dele Igual Monster Hunter Galera Mas não vou Criar isso aqui Agora não Putz Eu acho Que tem que Criar Mano Ah Ganha o traje Todo Olha só Cara Que legal Uou Olha essa Aqui mano Acesse o menu Você vai no arsenal Pra verificar Se você vai no Vamos lá Arsenal E aí Ué Eu não tinha Feito um Não entendi Jurava Que eu tinha Feito um Ok Tá Bom A gente vai aprendendo Deixa eu entrar aqui De novo Só pra ver Se tem alguma coisa Ah Equipar ali Boa Agora sim Olha aí Ah Moleque Que bonito Rapaz Mexe É bonito Demais Agora sim Olha só Ah Olha que legal Consigo mudar As cores Também De cada peça Na verdade Beleza Aqui é o momento Que a gente tem Que conhecer Um pouquinho De cada coisa Né galera Então vamos lá Ó Já liberaram Um bicho Pra gente Poder pegar Não Não Volta lá Calil Olha aí Galera Nós podemos Melhorar Nossas armas Muito Massa E daquele monstro Nosser Nós conseguimos Montar Todas essas Armas Aqui Ó E eu quero Espada Claro Equipar Muito bem Muito bem Olha aí Olha o tamanho Da criança Legal 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 Beleza Pegar Contratos Perseguição Behemoth Igneos Cara Vamos atrás Desse bicho Aqui Velho Procurando Caçada Ali em cima Beleza Vai começar Show É o mesmo esquema De Monster Hunter Agora a única coisa Que eu queria saber Bom A gente já vai saber É se vamos jogar Sozinho Ou se ele vai jogar O nosso personagem Com outros Né É Isso aí Olha lá Já me jogaram Me jogou Né Com outra pessoa Hernan Tá Ok Legal E mais pessoas Vão entrar Na sacada Aí Vambora Olha os caras Também Tudo estilosões Pá Bora Tá Beleza Esperem Esperem por mim Ia lá O pau Já tá Comendo lá Velho Ai caramba Vem cá Vem cá Safado Vem cá Foge não Boa Boa Esse vai pro saco rápido Olha a galera Olha a galera Que tá em cima dele Vem cá Caiu 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 Boa Galera Boa Toma um especial Toma um especial Especial Toma um especial Do Leo Volta aqui Bicho Caramba Caramba Que isso Ai caramba Acho que era uma barreira de proteção Caramba Tô vacilando Velho Tô ficando na linha de frente Ai caramba Sai Bicho Boa Boa Ó Eu esqueço da roladinha Cara Opa Volta aqui Que agora eu tenho um golpe especial Vem Pau nele Meu povo Capota Bichão Toma Zangueto Isso ai Cara Que louco Velho Não Ai caramba Barreira de proteção Barreira de proteção Ai já era Boa Olha aí Olha aí Legal 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 Emberman Jovem derrotado Ok Ok E olha aí Meus caros Olha só Conseguimos Conseguimos ai A arma Forjada A partir das Pés Das pés Da pele Da carcaça Do Emberman Emberman Beleza Vamos lá na menininha Das armaduras Olha aí Cara Que legal Vamos Vamos criar Vamos criar tudo Vamos equipar tudo E olha aí Cê é louco Olha aí galera As peças Que conseguimos O traje Que conseguimos Detonando Aquele monstro Legal É Se colocar O capacete Oh Olha isso Cara É estiloso Demais Estiloso Demais Beleza Vamos ver Se a gente Pega mais Uma missão E olha aí Galera Já tem Um novo Monstrão Aqui disponível Para a gente Descer A porrada E vambora Ó Esse aqui É um Berremote Né De Eita Pega Sai Sai Daí Do gelo A câmera A câmera Não ajuda Muito Fica Ficar um pouco Esperto Espera Ih Rapaz Ela Soltou os bichinhos Ali Safado Vem pra cá Cara Esse vai dar trabalho Usa o poder Ó o poder Do fogo Ah moleque O poder do fogo Eu sou o rei do fogo Boa Mano Na real Que delícia Velho Ele é imune Tá mostrando ali Ah o lugar Que eu ataquei É imune Sai pra lá Bichinho Morcego Sei lá Pokémon Poder do fogo Cara Cara Ele tá Mano Ele não tava assim Caraca Mano O bicho Ficou tudo Repleto De gelo Mas e aí Eu bato nele Mostra a imune Olha lá Eita Pega Agora deu Será que Ah mano Talvez tenha que Detonar os bichinhos Pra ele voltar ao normal Será que é isso É isso É isso cara É isso Ah sei lá Tô entendendo mais nada Mas vamos lá Cara Nos golpes Tem umas animações Que não são 3D São 2D Né Legal Vai fugir não Vai fugir não Toma fogo Toma fogo Toma fogo Toma fogo Ah lá Tá pegando fogo Safar Eita Yeah Muito bom Bora Os jovens Derrotados Legal Eita ali Olha lá Cara Olha o lagartão Vem cá Uh Fatia tudo Ai caramba Vem aqui Toma 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 Cai pro lado Ai caramba Poder do fogo Poder do fogo Ai caramba Trombada também Aqui Toma aí Poder do fogo Isso Ele pegou fogo Galera Na real Mano É diversão garantida Pessoal Joguinho de graça Bonitinho Bacana Eita Pega Pega Vocês vão poder Também jogar Posteriormente No celular Meu Vale muito a pena Galera Na real Vale muito a pena Jogar É um jogo Bonito Cara Ele cai pro lado Essa desgraça Ah Atacou Poder do fogo Ó Ó Ó Ó Ó Cai Desmonta mesmo Pô O rabo caiu O rabo caiu O rabo caiu Opa Opa Fica longe Cara É muito bem Feitinho O jogo Cara Muito bem Feitinho Pode chorar Pegou fogo Caiu Yeah Drask Derrotado Legal Bom Meus amigos É isso aí Tá Downless Está disponível Para todo mundo Jogar e se divertir Eu estou gostando Muito Tenho certeza Que eu vou trazer Mais dele no canal Vou tentar fazer Algumas lives Também Tanto aqui Quanto na Mixer E aliás Peço para vocês O nome do canal Na Mixer É o mesmo Sigam lá Que muita coisa Bacana Inclusive exclusivos Exclusivos de Xbox Vamos fazer por lá Beleza Beleza Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Agora você pode ser Perpetir o clique No botão de mesmo nome Com apenas uma contribuição Pequena por mês Você vai ajudar o canal Na linha de frente Terá acesso antecipado Ao conteúdo Que postamos aqui Destaque E selos exclusivos Durante as transmissões Das lives E sem contar Os diversos brindes E sorteios Separados Apenas Para os membros Ativos No canal Vamos lá Seja membro Você também